Há 18 anos, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Amazonas, FAPEAM, atua com a missão de apoiar a formação de recursos humanos, a pesquisa científica básica, aplicada e tecnológica no Estado. Por meio de seis linhas de ação, oferta editais públicos em todas as áreas do conhecimento, contribuindo para o aumento dos estoques científicos e no desenvolvimento econômico e socioambiental. Conheça a FAPEAM no site www.fapem.am.gov.br e siga as nossas redes sociais. Onde tem ciência, tem FAPEAM!